Simão, tenho que lhe fazer esta pergunta só para terminar. Que balança é que faz da sua primeira temporada deste lado da câmara e do microfone? Eu não sou jornalista, sou um comentador em que gosto de falar de futebol, dou a minha opinião, daquilo que consigo ver e de facto tem sido super positivo. No programa titulares que há segunda-feira, que é o resumo da jornada, e falar sobre os jogos foi importante porque acabamos por ganhar o melhor programa desportivo. Mas eu sinto-me bem, sinto-me confortável e depois o programa, os amigos de Simão, é uma coisa mais tranquila, até porque este nível não é fácil conseguir e vocês sabem. Eu também agora estou a ter noção da dificuldade que é, apesar de serem meus amigos, porque há sempre respeitar o momento, muitos estão lesionados. Eu recordo-me com a Inesta que nós tínhamos marcado para início de outubro e ele depois lesionou-se e pediu o passeio mais tarde. Portanto, como somos amigos há também essa flexibilidade e também essa ligação de pedir o passeio mais tarde, mas de facto está a ser engraçado, está a ser engraçado, estou a gostar imenso. Não tinha noção e de facto valorizo mais, já valorizava o vosso trabalho, mas ao estar agora deste lado e ver realmente as dificuldades que é quando vou fazer entrevistas, está tudo combinado, mas acontece sempre alguma coisa, algum precauço e de facto vocês fazem um trabalho fantástico e muitas vezes não conseguem chegar aos jogadores, mas vocês tentam, tentam, tentam e nós não temos essa noção. E agora, como estou deste lado, realmente tenho noção que não é fácil ser jornalista, tentar fazer um bom trabalho, tentar conseguir chegar a eles, só quando estás deste lado é que tens essa noção e os jogadores não têm de facto essa noção.